Agora eu trouxe umas curiosidades para você. Você sabe as cinco coisas que as pessoas mais buscam no Google? Você já teve essa curiosidade? Foi lá buscar alguma coisa? Com certeza, né? Em quinto lugar, como curar um coração partido? Uma média, gente, de 9.900 buscas por mês. Eu estou vendo toda a minha produção aqui, olhar para o lado, eu acho que vocês já foram procurar. Eu já fui, eu assumo. Quarto lugar, gente, olha a pergunta. Além de Gaga, é homem? Média de 18.100 buscas por mês. Terceiro lugar, como ganhar na loteria? As pessoas que querem milagre. Uma média de buscas de 40.500 por mês. Em segundo lugar, Papai Noel existe. Acho que aí tem uma magia infantil, né? Quem nunca? Na minha época não tinha Google, gente, porque senão com certeza eu ia pesquisar também. A média de buscas, se Papai Noel existe, é de 60.500 buscas por mês. Em primeiro lugar, em primeiro lugar. Veja só, será que você foi fazer essa busca? A busca é como fazer as pessoas gostarem mais de mim. Mais de 50, mais de 80 mil buscas, gente, na verdade. Gostou das curiosidades? Aposto que você tem aquele amigo que quer ganhar na Mega Sena. Então comenta, curta e compartilha com ele. Para que chegue em mais pessoas esse vídeo e com a sua curtida e com a sua inscrição, você patrocina esse vídeo. Você sabia disso? Então ajuda aí, viu? Nunca te pedi nada. Agora no nosso programa continua, gente. E sim, atenção, porque agora vamos falar com uma mulher maravilhosa. Ela é diva, ela é deusa, ela é gata e ela deu uma dica super interessante para a gente. A que eu mais usei de todas que ela disse foi a cinta, gente. Meninas e meninos, você que tem aquela barriguinha, os meninos, né? Ou as meninas. E meninas que querem afinar a cintura, deixar aquela silhueta assim, maravilhosa, use cinta todo dia. Ela usa umas 6, 8 horas por dia e ela faz revezamento. Quando ela não consegue dormir à noite com a cinta, ela usa de dia. Perguntar se ela está com cinta aqui hoje, porque ela está com uma cinturinha de ó da inveja, viu? Entra aqui, Thaís Schmidt. Seja muito bem-vinda. Olha que lindeza, gente. Tem que dar beijo de longe, né? Por causa da pandemia. Gente, dá uma voltinha, Thaís. Olha que linda. Eu falei, Thaís, vou te usar hoje no Temperando Papo. Ela falou, pode usar. Pode usar. Então fica à vontade, Thaís. Obrigada. E eu já percebi que você está mais fininha, viu? Amiga, eu estou usando a cinta de verdade. Não sei se eu emagreci, mas pelo menos a cintura finou, né, gente? Que a gente gosta, né? Eu achei, eu achei, viu? Ai, eu usei, ó. Obrigada, viu, Thaís? Eu quero aprender mais com você. Tem várias dicas, gente, hoje. Quero aprender mais com você. Por quê? Porque a gente vai fazendo em casa. Claro. De cabô, tem que ser compartilhada, não é, Ari? Com as amigas. Com as amigas. Porque mulheres são unidas. É. Viu, meninas, aqui, ó. Só ganhamos, né, Ari? Ah, com certeza, né? E hoje mudou muito isso, né, Thaís? É. Mulher resolvida. Uma ajudando a outra. Sim. Desculpa, te cortei. Mas mulher bem resolvida não tem problema em ajudar a outra, não é? Não, com certeza, né? Então. Uma ajuda a outra e as duas, ó, voam, pessoal, viu? Exato. Thaís Schmidt vai ajudar a gente agora. E para os meninos também. Porque tem dicas que ela passa que servem para homens e mulheres, tá, pessoal? Como a da cinta. Exatamente. Sabia que o amigo meu está usando a cinta? Meu namorado usa. Ele usa também? Usa. Só que, assim, a cinta de homem é... Mais quadrada, né? É mais quadrada. Não é tão acinturada que nem a feminina, né? Sim. Mas ele usa e eu que dei para ele, viu, gente? Ah, que legal. Tem barriguinha retinha, amiga? Ele tem. Tem? Tem. Eu puxo a orelha dele e eu falo, ó, amor, deu uma engordadinha. Vamos fechar a boca aí. É, vou pegar essa dica, viu, Thaís? Vamos ajudar aí os meninos a emagrecer. Thaís, qual a primeira dica que você tem para a gente? Vocês viram que eu estou bronzeadinha? Sim. Deu para perceber? Então, uma super dica... É mesmo, você está mais bronzeada. Então, eu quero ver você. A próxima vez que eu vou estar pensando, tá? Eu trouxe umas opções aqui. Tá. Aqui, aqui, aqui. Bronzeador instantâneo. Funciona? Funciona e dá... Tipo, no vídeo, por causa de muitas luzes, flash de câmera, a gente já somos branquinhas. Quando bate, você fica mais branca ainda, não é? Então, um truque, Ari, você toma um banho, se enxágua, passa. Eu passo com a mão mesmo. Tem gente que passa com... Mancha a mão? Ah, então, assim que eu termino, eu pego um creme e passo, coloco na mão, tiro com um lenço umedecido ou com uma toalha. Não mancha, assim. Mas, assim... Só tirar, né? Assim, fica... Não é manchado, mas fica assim... Porque é um creme. Estão vendo aqui, gente? Não é manchado, mas fica diferente. Porque é um creme, entendeu? Não sai uniforme. Vou pegar o detalhe aí. É porque eu falei, né? Eu tô entregando aqui... Os truques. Mancha um pouquinho. E tudo acontece, tá? É, acontece. Estou sendo real, né? Tá. Então, bronzeador, gente, passa no corpo inteiro. Essa aí é uma espuma? É. Ah, legal. Mas cuidado, se você passar em você, você vai ficar toda manchadinha aí. Deixa eu te falar. Só um pouquinho. Em nome do Temperando Papo, gente. Ih, espreme aqui, amiga. Tô com medo de sair muito. Vamos, mocinho. Vamos trabalhar. Opa, tem bastante. Saiu muito. Aqui parece uma base. Pensei que fosse um mousse. É, tem um que... Qual que é? Esse é mais mousse. O iluminador, que eu vou te mostrar. E como é que você faz? Você não esquece de passar todo dia? Não, eu não passo todo dia. Eu passo... Sei lá, quando eu tenho... Que tá bronzeada. Que nem quarta-feira, eu tive uma campanha. Aham. Fiz umas fotos... Pra uma capa de uma revista. Então, eu tinha que tá bronzeada. Eu vou ficar com a mão preta. Vai. Você vai ficar. Pronto. É melhor passar um creme e tirar com lenço umedecido, viu? Vou tirar. Eu passei... Eu passo assim, ó. Eu vou levantar pra mostrar. Tá. Eu passo na mão e... Assim, eu passo com a mão e não volto. Eu deixo. Aí eu passo de novo, entendeu? Eu vou passando, assim, ó. Tá. Porque se eu passar a mão e descer, eu tiro. Aí mancha, então. Entendeu? Ah, passou. Então você passa, deixa. Passou, deixa. Entendeu? No braço também. Passou, deixa. Aí tem que ficar oito horas sem tomar banho. Aí geralmente eu passo... Ok, mas e a roupa? Pode vestir roupa normal? Não. Não. Ai, gente, tem que ser cabelo. Não. Eu... Você fica de biquíni? Eu fiquei só com a parte de baixo. Tá. Só com a parte de baixo. E fica ali? Eu dormi. Eu dormi com a parte de baixo. Porque assim, porque a marquinha, se você tira, borra. Entendeu, Ari? Ah, e fica a marquinha certinha? Fica. Ai, que legal, pessoal. Fica. Olha só o truque de beleza. Fica a marquinha certinha. Pode dormir, então. Não tem problema. Passar e dormir. Foi assim, eu passei... Eu vou falar exatamente. Eu passei cinco e meia da tarde. Tá. Aí eu esperei oito horas para poder dormir. Ah. Porque se você passa e deita, mancha tudo. Mancha a cama, mancha tudo, né? A cama e você. É só a pele, né? É, que nem assim, você pode ver que está uniforme. Só aqui que eu percebi que eu manchei. Aham. Mas está uniforme. Tu percebe que eu passei? Você tomou sol. Não parece que eu tomei sol. Então, fica perfeito. Mas é todo... Fica melhor que sol, que sol quando a gente passa... Ai, já manchou aqui. Sol quando a gente toma sol, fica branco aqui, né? Fica branco aqui e aqui mais escurinho. Aqui fica mais escuro. É. Mas assim, você tem que ter... É uma função, sabe? Tipo, eu passei e fiquei oito horas sem dormir. Aí dormi. Aí acorda, toma um banho e sai a excesso, sabe? Mas aí fica esse resultado aqui, que vale a pena, né? E dá toda a diferença na foto. Foco. Foco na beleza, meninas. Foco. Foco na beleza. E o iluminador, é a mesma coisa? O iluminador... Então, é... Eu deixei para passar aqui até. Tá. Eu sempre via a Sabrina Sato, as famosas, né? Todas, tipo... Porque esses truques, assim, esconde celulite. É verdade. Esconde estria. Esconde mancha. Escola de samba, né? Eu já desfilei cinco anos. Mas eu usava. Tá. Então, depois de passar o bronzeador, você pode usar também o iluminador. Que eu vou mostrar a diferença de uma perna com e de uma perna sem. Ó. Passa que nem um creme. Vou botar aqui. Olha só como brilha. E esconde tudo, né? E fica lindo. Fica lindo. Não fica algo muito artificial, né? Não fica, né? E olha o cheiro. Deixa eu ver. Nossa. Bom, né? Deixa eu levantar aqui. Ai, se TV tivesse cheiro... Dá para ver já. Já está mais bronzeada, não está? Está bronzeada e está linda a perna. E é o iluminador. Uau. Não pode mostrar a marca? Pode. Deixa eu ver. Quero saber aqui. Depois vocês me perguntam no Instagram, tá, pessoal? Agora vamos lá, Thaís. Próxima dica. Gostou dessa dica? Se gostou, diz que sim aí nos comentários. Se você faria ou não. Se você vai investir oito horas do seu tempinho para ficar, ó, gata assim, igual a Thaís. Está dando a dica para a gente. Esse é um outro creme também para iluminar. Que ele dá outro efeito. Ah, que legal. Para bronzear. É, ó. Eu acho que esse aqui fica mais bronzeado ainda, não está? Esse que eu ia falar, tá? Olha. Aham. Que legal. Nossa, esse ficou mais, né, gente? Eu já comprei aqueles sprays, sabe? Sei, esse aqui. Esse aqui. Ah, é esse? É. Ah, eu já comprei. Leg spray. É legal. É. Tá, aqui já foi. Deixa eu ver essa perna. Põe as duas juntas. Ah, uma ficou bem mais bronzeada. Tem uma diferença da outra, né? E a outra está mais para o dourado. É. Essa está mais bronzeada, né? Sim. É a do iluminador. É. E a outra está mais dourada, né? É. Ai, está linda. Vamos lá. Próxima dica. Eu quero ver onde você vai colocar agora, na coxa. Então. Ah, esse daqui que você falou, né? Que eu já usei. Isso. Que é o spray. É o spray. Tá. E o resultado é legal também. Não é tão bom quanto esse. É mais superficial, né? É mais superficial, é. Que é isso pra mim? A Thaís vai sair daqui bronzeada, gente. Mais ainda. Onde é que eu vou botar pra não... Coloca na coxinha aí. Na coxa, né? Pronto, isso. Aqui. Uh! Ah! Esse é mais mousse. Olha. Esse é... É porque a gente tem que comprar e testar as marcas também, né, Thaís? Tem que comprar e testar, exatamente. Essas que eu tenho aqui, gente, eu... Recomenda, né? Eu gosto, eu uso, né? Eu recomendo. Porque, assim, também, às vezes você compra uma marca, assim, que também você fica manchada e você não tem o resultado que você gostaria, né? Sim. E geralmente a gente compra porque tem um evento muito especial pra ir, né? Então não pode falhar, né? Igual o teste da noiva, né? Você já faz o teste. Gente, não pode acontecer erros naquela maquiagem, não é mesmo? Então é isso que a gente tá falando pra vocês. A gente vai pra um intervalinho rapidinho? Não sai daí, não, mas eu já vou pedir pra Thaís. Thaís, redes sociais pra galera. Vamos lá. Meu Instagram, gente, é arroba Thaís Schmidt, é T-H-A-I-Z, underline, S-C-H-M-I-T-T-M. Sigam lá, tá bom? Fácil, fácil, tá bom? Então sigam a Thaís aí que a gente já volta com mais dicas da nossa linda Thaís Schmidt, gente, pra você. Tchau, tchau, tchau.